Aí, o que é? O que é? O que é? O que é que passa com o João? Você quer recabeça? Posso, a cara! Eu estou, agora! Agora, o de gente, Eu estou, agora! Do mundo aqui do mundo. Tudo, agora! Alack! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.